Eu posso ir onde eu Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até superestar É só deixar a porta aberta Pra ilusão entrar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens Feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos E quiser sonhar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens Feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Sonho meu, sonho meu, sonho meu Se eu fechar bem forte os olhos E quiser sonhar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode acontecer Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens Feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos E quiser sonhar Sonho meu, sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu fizer direito Se eu acreditar Se eu acreditar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Se eu acreditar na sorte Tudo pode acontecer Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Obrigado.